Pernas d'água Fico dentro da canoa, porque o poço é bem servado Não dispenso minha viola pra fazer meus ponteados À noite eu volto pro rancho, porque só pesco de dia Passo a mão na viola, faço minhas cantorias Na hora que vou deitar, rezo uma ave maria E quando o dia amanhece, vou de novo à pescaria Vou descendo o rio abaixo, com minha velha canoa Chego fogo numa caia, meu Deus do céu, que vida boa Jogo meu anzol na água, pra onde os pintados amou Comigo eu sempre levo, também uma pinga boa Se tem uma correnteza, os dourados vem pulando E quando olho de lado, capivara vai nadando Doou um grito de alegria, parece que estou sonhando Sou de oleiro pescador, nestas águas vou remando Mário César e Marione, aqui no Sertão, em festa, cantando a moda do pescador Moda boa também, hein? Muito boa Muito boa Chega aqui pra nós conversar Modão, esse aí povo lá de, do povo do Mato Grosso, Rondônia, gostou demais, viu? Bom demais da conta Gente, vamos passar o telefone de contato Quero agradecer vocês pela presença Deixa aí as considerações de vocês O que é isso, Ariga? Agradecer, a gente tem que agradecer você Por seu maravilhoso programa Que é um programa que, hoje não é o Brasil, o mundo, né? Assistindo a gente Assistindo a gente aí, assistindo você E a gente também através de você E muito obrigado, espero a gente voltar mais vezes, né? E que o seu programa também esparrame nós pra mais longe ainda Com certeza Isso aí eu tenho certeza vai acontecer Sei que já tá acontecendo E um abraço do Mário César E o meu telefone é 96772432 Não se esquecendo que é 34, né? Bom demais É, 91.6379 Lembrando que a moda de trabalho desse CD de vocês É a participação do Baduí, né? Participação do Baduí, exatamente Que é nós, não é um 71, né? Isso Que tá rodando já Pois é, tem que trazer o Baduí aqui pra cantar com você Ontem eu ia trazer ele Mas ele tava lá em São Carlos Dentro de um emissor Vou, o Mário César, não posso Viaja muito O Baduí tem a dupla dele, viaja muito Muito, muito Tem uns 5 anos que eu quero trazer o Baduí no programa e não tem jeito Mas não vai trazer ele sim Pode dar a próxima vez nós trazemos Ah, o Baduí, abraço pra você Um abração ao Baduí, ó Deus te proteja aí É isso aí, gente Obrigado pra vocês Um abração pra vocês Obrigado, obrigado Sucesso E o programa Serra Tão em Festa continua Os momentos finais Eu quero agradecer a todas as pessoas que ligam pra mim E pedem as músicas do pessoal O pessoal tá pedindo muito clipe Gente, infelizmente eu não posso fazer programa só de clipe Porque tem muitas duplas que me procuram Que querem cantar E o meu programa é pra isso É pra dar oportunidade a essas duplas que querem mostrar o seu trabalho Dando uma brechinha, a gente tá colocando um clipe Cara, eu quero um clipe com o Teodoro Sampaio Coloco É um clipe que o pessoal tá pedindo muito aí O Crioulo e Aladim Passei a semana atrasada, semana passada Já passei o Teodoro Sampaio Pedi também do pessoal E a gente vai fazendo assim Vai intercalando Uma hora que der menos dupla pra cantar Eu faço um programa de clipe pra vocês, tá bom? É isso aí, moçada Quero aproveitar e abraçar o meu amigo Nelsino Lá no Sarai Alô, Nelsino Alô, Ana Grande abraço a vocês aí vendo a nossa programação Quero agradecer também O meu amigo Gredio José dos Santos É, Gredio A Joana, um abraço pra vocês Meu amigo Geraldo Vaz Abração Geraldo Vaz E a Nil Vendo nosso programa também Grande abraço pra vocês Programa Sertão e Festa Está chegando ao final Quero deixar aqui meu carinhoso abraço Meu muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Voltamos aqui amanhã Nesse mesmo horário E todo sábado um programa novo pra vocês Vou cantar um pedacinho de uma música Até o finalzinho do nosso programa Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau E aí